E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece meu nome é Diego, eu moro no Japão Tem muita gente aí me perguntando qual carro que é o meu, qual que é o modelo, a potência Galera do Brasil tem muita curiosidade de saber né, então hoje eu vou estar fazendo um vídeo para mostrar para vocês Esse aqui é o meu, é o Mark II modelo Ryako, o motor é 1JZ Esse motor ele é 6 cilindros, 2.5, turbina, turbina ali, não sei se dá para ver Esse motor ele está original, está com 280 cavalos, que é o original de fábrica Aí a roda dele, ela tem um naturo também, que é para esterçar mais na hora do drift, dá mais estabilidade, vira mais Não sei se dá para ver, mas a roda da frente também ela é torta, parece que está torta, mas não é galera Aqui para drift é assim mesmo, a frente fica torta e atrás é reta Caso que na hora que o carro está de lado e esterça, aí os pneus ficam retos, endireita mais Aí se pisar no freio dá para controlar melhor né Tem também esse aqui, é o mesmo motor que aquele, só que esse é um teaser né, o motor é o mesmo 2.5 turbo, está original também, esse aqui ainda vai ser montado Está automático, vou ligar aqui para vocês Está acelerado aí bunda Galera aqui fazendo churrasco Está original também Tem também o Silvia O que que tem nesse Silvia, o Bruno? Está automático, está também as Esse aqui é o carro do bunda Mina, pico, o Rambo Apro maior Aproximadamente 400 a 500 cabal 400, 500? Está forte hein Esse carro aqui galera, o povo aqui gosta muito desse carro Esse aqui é um Silvia Itzan Esse carro é bom porque ele é leve Muito usado Esse aqui é um RB25 2.5 litros Esse motor original ele sai de fábrica com 250 cavalos É tá ficando a turbina trocada né Então a gente foi feito a turbina Deixa eu ver se dá para ver aqui a turbina A desse carro aqui ela é escondida essa turbina Essa é uma turbina da Apex Está ali embaixo A gente vê a turbina Uma T.O.4 que eles falam né Uma T.O.4 Esse carro aqui está com 400 cavalos A Ford também ele apareceu no vídeo passado Um bico indetor de 500 Esse é o PC E feito o mapeamento né Um bico embustuado Mostrar ele inteiro Está bruto também Aqui também tem um Kyakudu né Um Mark II O motor desse carro aqui também é igual o meu Só que esse carro aqui é do Gu E ele não está aqui hoje Não dá para abrir o carro para mostrar para vocês E por último galera Ficou o Skyline Esse é o 34 Skyline Sanyon Já está virando raridade Quase não tem mais Quem tem não vende Esse Skyline ele está original O motor dele é original 2.5 turbo 6 cilindros A turbina dele é trocada Olha o tamanho da bitela Esse aqui quando ficar pronto vai ficar com uns 400, 500 cavalos Bicho é bonito hein É isso aí galera Espero que tenha gostado do vídeo Se você não é inscrito ainda Se inscreve aí no canal Deixa o seu like Se tiver alguma pergunta Deixa a pergunta aí nos comentários Que eu vou estar respondendo Beleza? É nóis Tamo junto Tchau Tchau Tchau